Fala aí galera! Beleza? Pica vírus na raia! Mais uma, mais uma, para um vídeo de PES 2017 Um estrelado Não consegue chegar não Um patamar bom aí Quem sabe chegar na seleção Virar um grande astro do futebol Vamos ver o que a gente consegue aqui Um jogador E os dados Caminhos brasileiros 17 anos Mais 75, 72 quilos Salário de 1448 anos Que coisa em vitória Não paga nada também para esses atletas Vamos passar um tempo já Vamos tentar jogar os jogos E ver Consegue evoluir rapidamente Consegue evoluir rapidamente Com o Brasil contra o poderoso Santa Cruz Vamos Vamos lá Vamos para cima deles Com certeza estarei no banco E não, estou de titular Pica vírus se é titular do time Gostei Será que a gente consegue evoluir Será que a gente consegue evoluir uma coisa aqui? Vamos tentar Vamos ver o que a gente arroba aqui Eu sou Milton Leite Estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões O jornalista e comentarista Mauro Betten Pronto para mais uma transmissão Mauro Olha Milton que prazer que está com vocês E eu estou pronto Tenho certeza que você também está para mais um jogaço de futebol Olá meus amigos Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho Já já Dinâmica Cara, qual que é? Boa aqui Visão Torcedor Vertical Jogador 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 Não, ainda não dá para dar zoom Cara, essa dinâmica aqui também não é muito boa Vamos testar ela vai Vamos testar ela vai Tem que saber como posicionar bem aqui Isso Recebi a primeira pilota aqui Toca aí A gente aparece aqui ó Sempre esperando aqui a bola Ali no meio da área não tinha ninguém Não deu em nada a tentativa Vamos tentar Vamos atrapalhar os caras aqui Meu Deus Vamos dar uma carregada aqui na bola Não, fio Toca com o cara ali na lateral Não Mandou na entrada da área Foi uma boa finalização Faltou um pouco para entrar O cara pegou bem no contrapé do goleiro Que levou sorte e acabou tomando gol Não consigo me adaptar Sozinho na área para fazer um a zero Mas perdeu a chance Dinâmica ampla Será que vai ser boa? Será que é o padrão do jogo? Vamos ver aqui Quem sai aqui Boa Boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa Mano Jesus Meu Deus Feito noerves Lucro Interdimensional Bate no gol Boa. Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola clap Bola Boa bola Cara Ele As bola Ale Que foda, não tem marcação Não tem marcação Ai mano Vai tá louco pro nosso Deslansamento Deus, quero ficar aí Miguelano passar a bola pra mim Ó, faz pra nós então Vai Isso é louco, que jogada agora hein Gostei nessa câmera frontal aqui Ainda pra seguir certinho posicionando Os caras Diferenciada mesmo O passe refinado Que eu tenho Diferenciada hein Quando eu cheguei a bola eu não vou falar nada mas No meio da temporada Eu vou pedir a 10 Só que não né Esgolou em quem, jogou onde Ah não Bora Dominar indo pra cima já É isso ai Vamo lá Boa A gente jogando assim a gente Espanta mais Nossa senhora Vamo Tô com a próxima Proximo as linhas Vamo Vamo fazer o time jogar Boa Isso que é foda, você tenta ajudar na marcação Você não consegue acompanhar um ataque Olha a enfiada de bola atrás da zaga E se você vai acompanhar um ataque Você não consegue ajudar na marcação Você fica naquela sinuca de bico Boa Eu vou ajudar na marcação aqui Ajudando na marcação também na ponta né cara É Contra ataque precioso os caras jogaram Ah mano me para com esse lançamento velho Farias Meteu o bico nela Lá pra frente Olha a chance Olha a chance Ele pode marcar Que bolaça Ai não Tem que jogar lá pra frente Desculpa não Tem que só O que será Passo Lá pra frente Limitado Batou muito bem Puxa Foi só umas Tem questão de milímetro Olha o que a bola passou Você é louco Você é louco Você é louco E aí nós Vem com o mais aqui Olha já Na linha E parceiro Helio já Eu vou bater no gol Não soou, tem que ter ninguém aqui, junta tudo pro gol, sai da resistência, já foi pro saco. E cabineiros é a era, meu amor, tá aí? Nem, nem com este área direito. Joga fora de casa, tá tão ruim assim não. Será que eu volto pro segundo tempo? 0 a 0, vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Lógico que alguém tá dando fome de jogo aqui, né? Nessa rodega, para com esses lançamentos, velho. O Vitória jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe do gol. Cruzamento, o cara deu um vôlei, nossa. Boa, boa, bom avante. Não sei quem é, você me falou. Pelo naveio, um cruzamento de canhotinha, ó. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Deve ter tido dedo e bronca do técnico no intervalo, porque eles voltaram de outra maneira pra se completar. Tirei o nome dos atletas ainda, né? Preciso... Neci até pra pedir a bola, né? Chamar os cara com o nome, né? Oba! Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Vamos lá, então. Não pegamos aquele ali. O zagueiro que eu... Um lançamento cumprido do lado do campo. O Inter queria fazer... Pagar pelo rebaixamento dele. Aí de novo, cara. Despetáculo de lançamento. Lá vem a batida! O time demorou demais para organizar o contra-ataque. O time passou comportando bem, só ficou com o gol agora. Mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu jeito. Opa! Olha só o organiquinho. Vamos roubar, vamos roubar. Ele deu um chute forte pra frente. Posiciona aqui... Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Ufa! Quase! Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. É, deu o veículo lá pra frente. Olha esse estoque que você espera, que é... Vitor Ramos. Opa! Opa! O que você quer melhor? Opa! Galera, eu não mostrei eu fazendo a edição do jogador que eu acho muito chato essa parte, cara. Acho que é só para a linguiça enrolar o vídeo. Então eu já fui direto pro jogo que é pra... É a tempo, né? Pô, pegaram o grafite, hein? Pô, goleirão. Foi bem. Foi, ó. Pega comigo. Pega o primeiro, né? Faz o gol, faz o gol. Tira o Cardoso. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Saiu bem o volante. As contas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas o projeto que tá o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo pra ver se acontece alguma coisa. Não, pra ninguém, hein, mano? Pra fora, bola! Uma aula de contra-golpe, só faltou um pouco mais de qualidade na conclusão. Esse tal de pica-vírus aí, até que ele é bom, hein? Um jovem de 17 anos aí, primeiro jogo no time profissional. Tá pipocando com os caras loucos. Tá pipocando até que vem o goleirão. Lá vem a bomba! Olha, pra essa bola entrar... Olha, pra essa bola entrar... Olha, você mora a tua vida pra fazer o lançamento, cara, se eu não dá também, né, mano? Ai, que bom! Deixa a bola no lugar errado, hein? Foi mal, foi mal, galera. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Farias... O time tenta se organizar, porque a coisa pode mudar de uma hora pra outra. Uma vitória fora de casa já deixa a gente no caminho certo ali pra classificação, né? Tô pulinho que eu dei. Que viadagem! Esse shot que deu errado, deu certo. Quebrando todas as águas dos caras, porque todo mundo foi marcar o shot. E inspirou o rebote nosso. Bom, time, vamos! Vai jogar o cara até onde, meu Deus do céu! Boa! Já ganhamos! Acabou o jogo! Com uma grande atuação fora de casa, a equipe conseguiu um ótimo resultado. Só falta agora assegurar a classificação, jogando em casa na partida de volta. Tão a zero, grande vitória, agora vamos... Vamos para a análise geral do nosso comandarista, Márcio Dachim. Agora vou lá e colocar meus trens, né, tá? A parte que eu quero evoluir, vamos ver o que é bom. Eu não jogo no meio-campo, claro, eu vou colocar pra evoluir. Passe. Mano, não sei se eu coloco com triple velocidade. Eu não sei ainda. Não fui escalado no jogo de hoje. Não fui escalado no jogo de hoje. Mas eu preciso, eu preciso muito. Velocidade eu quero. Então vou tirar um pouco do físico, vou colocar velocidade. Defesa, eu não quero nada de defesa. Aumentei o drible. Passe que eu quero primeiro. Velocidade, é isso mesmo. Enquanto, só isso, vamos lá. Vamos dar uma avançada aqui. Já subiu um, já. Tô com 71. Isso é bom. Bem rápido. Contra o Atlético Mineiro, nem joguei. Beleza. Alguém mostrou o jogo simulado. Tô entre os titulares de novo, hein. Contra o Atlético, Atlético. Acho que é o time mais forte. Do Brasil, patético Mineiro. Patético, sacanagem, né? Onde time Atlético Mineiro tem hoje? Acho que hoje, junto com o Flamengo e o Palmeiras, são os melhores times do Brasil disparados aí, né? Eu sou o Milton Leite, acompanhado da Jacuzzi. O Cruzeiro correndo por fora, internacional, só que não. Internacional. Sacanagem esse time, né, velho? Sempre gostei muito do Inter, cara. Mas isso, por conta dessa sacanagem que fizeram aí. O Pachado tentando derrubar o Vitória, por cima aqui na primeira divisão, queimou o filme dos caras, né? Ah, professor, eu cortei o poder errado, hein. Ai. Isso aí, tio. Vamos pressionar lá o Atlético. Deixa os caras jogarem. Olha, toca no mim lá, toca no mim já. Oh, meu. Não tem força nessa perna, não? Espetáculo de lançamento, hein. Isso aí. Não é sair pela falta. Porcaria aí, mano. Nossa, foi só na bola, não foi nem nada, gente. Tá de sacanagem também. Hum, nossa, nossa. Ah, isso foi fora. Tá bom, tá bom. Vamos acostumar um pouquinho com esses comandos, porque é uma próxima rede. Já vi como que faz na próxima rede, sei que chance. Tá chovendo, não para com esse escorregão aí, tá com trava de pachado, né? Sem controcínio, ninguém te dá na chuteira, deve ter jogado aquelas chuteirinhas carnicinhas, né? Fiz o gol para nós, hein, mano. O time saiu de trás, mano. Isso. A bola era para ele. Tomou a bola na hora certa. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. O que é que ele está tomando, não, tá? Conseguindo segurar um atlético lá, ó. Olha que lançamento ele fez. Minha é isso. Bola na área. Desfachou lá para frente. Chutei esse toco aí, mano. Chutei esse toco aí. Vamos lá, a gente tentou chegar tocando. A gente conseguiu jogar. Agora vocês querem ficar junto uma vez ou outra só também, né? Vou dar bola. Os caras querem dar chutão, mano. Uau. Não tem nem força para chutar, às vezes eu não bate no peito do jogador e não chegar nem no gol. Vou ficar no mental passe. A velocidade é porque o meu passe meu gol, se não tiver bom, eu vou começar o jogo de drible. Eu vou aos pouquinhos. Minha função agora é passar. Passar. O drible é ponto mesmo. É só passar. Tem aquele passe preciso no pé. O que eu vou fazer com o Kilo? Opa. O Vitória jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse... Não chega para brigar pela bola ali. Os caras vão dominar o jogo. Vamos ligar ali, mano. Não, mano. Não entrega para socar assim, não, né? E aí mano, cara não esqueça que eu to jogando pés velho, apertei o botão para parar, jogando o jogo. Toca mano, se tocar para fazer um 2 mano, isso não vai dar hein professor. Lá vai ela pela lateral. Eu to um boicotando só porque eu sou jovem né. Só preciso arrumar um lado se não jogar comigo, olha lá. Que espetáculo de lançamento. Passou, que bolaça. Tava bem ali, tomou a bola. O Atlético Mineiro parece não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição. É, não sei se eu ia deixar o cara fazer isso se eu fosse o técnico dele. Ah é é? Por que? Hamilton, porque ele é a principal ameaça ao gol adversário. Então é o cara que eu quero perto do gol, perto da meta adversária, perto do goleiro deles. Às vezes é interessante você criar alternativas, mas é o típico cara que quanto mais estiver perto do gol, melhor para o time dele. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele tá deitado, tá falando? Vitor Ramos. Vamos perder isso. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Ah não, é... Que foda, velho. É foda. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Vamos lá, Rafa Elson. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. O que você queria, né mano? Ah não? Inteligente a jogada do garoto. Cruzamento para a área. Farias fez o lançamento para frente. É. Que belo lançamento. Vocês não vão dar comigo, vocês não vão arrumar nada aqui não. Olha lá. Toca a bola pra mim e some todo mundo. Fica lá pelo menos de três jogadores. Não dá também, né? Olha só, de ontem ele mandou para a área. Acabou com a festa da batalha. Melhor funcionamento físico aqui, mano. Sem ritmo. Começando agora. Faz o giro e toca. Isso! Ai mano. Valeu, eu que parei. Eu que parei. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Bateu para frente. Para fora, gente. Não. Não da Roberto. Esse é o lance do jogo também da Roberto. Olha. Que bola que você recebeu agora em pó. Não podia ter errado essa da Roberto. Certo. Vamos dar aquela recorrada agora aqui, ó. Vai ser para vir nós, ó. Não, mano. Não tem como, né? Se não adiantar antecipar a nossa. Não tem que abrir a jogada na esquerda. Não tem como. Acabou o jogo. Jogar em casa e empatar não é nada bom. Não tem como. Algum comentário sobre a partida de hoje. Olha o segundo jogo. É eliminado pelo Atlético Mineiro, né? Muito bom. Ó. Dominamos o jogo até, né? O Atlético não jogou. O Atlético não jogou. Olha quem é o melhor de campo. O tal de pica-pira. Dominense engoliu o Flamengo. Cruzeiro, Gruna Ponte. Grêmio e Inter fora de casa. não podemos perder essa vamos buscar a vitória como sempre fizemos será que teremos alguma surpresa na última hora? será? será? no dia do jogo, vamos ver se eu vou jogar você ficará no banco, o banco é foda, você não vai eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting e aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje é sempre muito boa até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite dá uma acelerada aí no banho né, quando jogava o jogo, a expectativa vai passando rápido também né e o Horto já fica mais difícil né o Horto já vem pra cima né, lá eles se espantaram até a vitória sensacional passo, vem coisa boa por aí boa, boa louca, boa louca qual que é a camisa nova, o André Lima ainda? o André Lima já né porque ele ainda está lá a primeira oportunidade de gol da partida foi deles essa é saber se faz se assenta ao final que coisa um homem que só faz gol lá no nordeste ele deu um chute forte pra frente chegou rasgando por baixo, não quis nem saber tocou bem de cabeça, mas errou algo bate, o Atlético abre pra cá hein tava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol não pode pô, no plano do Atlético não tem o nome dos atletas hein espetáculo de lançamento hein isso aí o tempo não passa cara, 18 minutos ainda quando você está em campo na hora que você vê já durou 45 jogaram a bola ali na direção da área do adversário outro ataque precioso e os caras jogaram fora Farias que grande bola metida ali na ponta que isso velho pra que isso mandou de longe pra área Farias pode seguir, não tem marcação que bolaça nossa que sufoco hein que sufoco hein que sufoco hein espere que eu não vá pra penalti não sei pra ter penalti nesse jogo que espetáculo de lançamento não conseguiu fazer a bola passar por ali ele bolou bem o lance mas passou mal a bola defesa de saída só juntou velho tirou o item apita o árbitro fim da primeira etapa sim não dá né aqui ainda não há gols vamos lá no segundo tempo até que o Vitor já foi bem teve mais posse de bola juntou uma vez no gol goles muito certo mas tudo bem vamos lá vamos no segundo tempo será que eu entro já no segundo tempo mas já no intervalo tem substituição ou vou ter que ah já já está em campo a bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa isso aí joga na direita que pode ficar legal porque esse chutão está todo mundo ali mano a bola fica ali pela esquerda quem é que vai pegar a bola agora? beleza vamos ficar aqui ó opa quem vai pegar essa bola aí? ele ficou com ela na direita mas vai fazer o que agora hein? lançou ali pertinho da bandeirinha ninguém tem bom passe abriu o jogo pela lateral cruzou o bola da área faz o bom caminho hum essa é a primeira assistência com o caminho do Vitoria Vitoria também é o leão né? não é? não é? ele tentou o cruzamento mas não pegou legal e errou não era a hora de cruzar né? acabou se apagando sensacional o passe vem coisa boa por aí não é? não é? não é? farias não está conseguindo jogar graças à marcação hum hum lá vai ela pela lateral no lateral ali melhor do que perder a bola vamos ter uma substituição já tem gente ali prontinha para entrar em campo Olha que cruzamento está sendo feito Não tem área para vocês cruzarem, gente De longe, mas chega lá Ótima chance, pode pintar o gol Apertei, velho Olha só de onde ele mandou para a área Apertei esse bagulho Apertei esse bagulho Apertei não deixar a bola curva Ele bater rápido, né Não, aqui, ó Caramba Nossa Apareceu um chutão, mas sai um cruzamento Do lado do campo, parece que ele está cruzando Tudo isso aí Como é o adversário Vamos fazer uma tabela dos 4, gente Olha o que dá Proximar assim, ó Chegou Paralheu Assim, a vinda da zaga fica tranquilinha Subiu demais Acho até que saiu do estádio essa bola Alguma substituição. Ele tava esperto no lance, hein? Você é louco, ajeita pra trás. Playboy é igual a chinês, australiano. Fala feio, mora lógica, não me chama de mano. Assim fica mais difícil, hein? Pronto, amigo. Seu sofrer dor, eu odeio todos vocês. Oh, mano, segura aí. Segura o pai, então. Ah, mano, essa de brincadeira que você ficou parado ali no triplato do mundo e fez esse domínio lindo, né? Estilo Ronaldinho, sei lá. Ela dormiu no pé do pai, filho. Isso é louco. Não, mano, o cara do seu lado. O que eu fiz agora, né? O goleiro está com a defesa bem compactada. Entende estar, Milton. Cada vez mais no futebol. Você não pode deixar a brecha à frente e atrás. Você tem bem entre as linhas. É um jeito pra ele... Nossa, que cara do seu... Lá vem a batida, uma bomba! O goleiro, porra, o que toca aí? Opa, o goleirão mostrou que está em forma. Vamos lá. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Ai, não! Caramba, sem goleiro o cara conseguiu errar, mano. Agora aquele tricô, o goleiro foi ao gol da classificação. Tirou uma atleta. Vai pra área, lá vem a bola! E lascou. Ah, muito forte! Não vai dar pra pegar, não. Vamos lá, gente. Vamos ver essa Copa do Brasil aí, gente. Pelo amor de Deus! Acabou! Está encerrada a partida e com esse resultado vamos para a prorrogação. Tem empate sem gols que é um verdadeiro futebolicismo. Lascou, velho. Começou em pênalti, fazer o quê? Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A batida aumenta a tensão, nós vamos para a prorrogação. Hum, bom time. Passa, passa, passa. Boa, 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 passam! Passa, boa, boa, tipo. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Vai pro meio, vai pro meio, isso. O goleiro tentou encontrar alguém lá na frente. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente dota. Isso, meu zagueiro! Ajuda a nós, ainda bem que o cara errou. Viu na madrugada, toca no goleiro, faz alguma coisa, mas não faz isso que você fez não, pelo amor de Deus. Outra vez, a equipe terá um lateral para cobrar. Belíssima bola pelo alto! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou! Os caras estavam lá na área, hein? É, galera, tô vendo que vai ser difícil ganhar um jogo aqui, hein? E aí, ó, ó, é assim que ganha, hein? Bate no gol, nossa senhora! Não, 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 olha que lindo, gente! Meu Deus! Parece que era o grandão aí, velho, ó! Foi o pontozão mesmo, hein, ó! Mas olha se ele toca aqui, velho! Ah, velho, Domingos, não foi em nada, não! Para, coloca a mão aqui longe do gol, mano! Tem um pica-vírus, tá cansadão, né? Vamos, gente! Gostei, gostei desse passe! Que maravilha de jogada! Espetacular o drible! Muito bom demais, né? Há, viva! Boa! Fim da primeira etapa da pôr! Fim da primeira etapa, né, turma! Apressionante desempenho defensivo dos times! O que ela caiu para cair, né, cara? Como foi, cairul ! O que é isso que ele faz pra eles não, né, cara? Ih, com isso que ele faz pra eles não, né, cara? Fícil! Estão buscando a etapa final! Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida! Agora qualquer erro pode ser fatal Faz o gol, faz o gol Faz o gol, faz o gol Lindo a bomba O que é que você vai arrumar com esse cara Rafaels Rafaels só foi mal Dando esse cabeçalho de giri William Farias, é isso? O cara cabeçalho de minha suposta Ganhou Vai tentar entrar ali pelo meio Mas tem que aparecer alguém Tem que ajudar Opa, que beleza Essa foi por muito pouco Um passe rasteirinho Beleza Que beleza, ele não solta A bola de jeito nenhum Opa, que beleza Demorou e perdeu Se bobear até o final do jogo Ele ainda vai estar pensando nesse lance Porque ele parou, pensou, não finalizou E perdeu uma grande chance Que faminha Vamos lá, velho Vamos lá Vamos lá O que vamos aqui Que vocês estão ligados, né? Ninguém vai passar não Vai esperar o perder a bola É isso mesmo? Acredito nisso Ah, meu Deus do céu Nossa, porra, isso colocou pra bater Então ferrou mais ainda 0x0 no tempo normal Tá muito difícil bater pênalti aqui, velho Muito difícil Não sei mesmo Foram 120 minutos de jogo E ainda não temos um vencedor Os batedores do vitório Eu sou o quarto batedor Uh, moleque Para muitos analistas Pênalti é loteria Eu prefiro dizer que é competência E equilíbrio emocional Meus amigos Vamos agora para a primeira cobrança Pega, goleirão Pega, goleirão 1x0 Assim fica fácil Bola para um lado Goleiro para o outro Nem na tela aparece Vai lá, meu camarada Está empatada a decisão 1x1 Bem batida, hein? 1x1 Pelo menos já acertaram os pênaltis Só tá bom Vamos lá O que é o dato lá Nesse camisa 10 aí Sensacional, goleiro Que aula de defesa Não dá pra reclamar De quem bateu o pênalti Não foi ele que perdeu Foi o goleiro que fez uma baita defesa Subiu a bola Não só o cara Perdeu o pênalti Perdeu a bola do pênalti Ah, Michael Suel Eu tenho certeza Com defesa Ele perdeu também Fodeu Que bojo Não perdeu já, mano Boa Só um fazinho Vamos fazer pica Vamos fazer pica Vamos fazer pica Vamos fazer pica Ah, pica de giros Que golaço, hein? Você é louco Pica foi muito bem agora Quem é esse cara, hein? O Atlético Mineiro Vai decidir a disputa Pega, goleiro Pega, goleiro Pega Nossa, estica esse braço, goleiro Caramba Que categoria, hein? Bateu o pênalti Como se estivesse jogando em casa Bom, vamos fazer agora esse aí Vamos O que dá fatura, né? Vamos lá Minha Paris Vamos lá, amor Opa Vai, Atlético Vai embora, vai Caiu morto Nada, pau Que vitória Tem a fera ali, ó Ai, saiu fora Bom, galera Depois dessa classificação heróica Em cima do Atlético Mineiro Vou ficando por aqui Vamos ver só contra quem a gente vai jogar Aqui na próxima fase da Copa do Brasil A gente vai pegar O Santos Ixi, aí é osso É osso É osso Mas vamos pra cima deles, velho Vamos pra cima E é isso aí mesmo, galera Muito obrigado a todos Um abraço Obrigado 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 Obrigado